Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. E este vídeo é a parte 2 de como as tragédias de Brumadinho e Mariana poderiam ter sido evitadas ou mitigadas. Neste vídeo, eu gostaria de falar com vocês da parte política. No vídeo número 1, nós falamos da parte técnica e agora vamos ver como algumas decisões políticas podem ter contribuído para essa tragédia. Já sabemos que o método de construção amontante é bem mais barato e perigoso que os demais métodos. A Vale economizou na construção das barragens, porém verificamos que ela não economizou em outro ponto, as doações eleitorais. As doações da Vale a políticos somaram 82 milhões em 2014. O total colocou a Vale entre os maiores protagonistas de financiamento de campanhas daquele ano. Em patamar, ela só é comparável à JBS. Três anos após o desastre causado pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, um projeto de lei criado em 2016 que pretendia evitar novos acidentes como aquele está parado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O texto parado há mais de um ano prevê regras mais rígidas de licenciamento ambiental para a criação de novas barragens e endurece a fiscalização sobre as já existentes. Porém, essa proposta foi vetada por três votos a um. E como não era de se esperar, dois desses três votos que votaram contra foram de políticos que receberam doações da Vale em 2014. Um dos deputados disse, por meio de uma nota, que votou contra o projeto porque ele iria inviabilizar a mineração em Minas Gerais. Já o deputado João Vitor Xavier, que é o autor do projeto, que previa um maior rigor na fiscalização de barragens e pretendia desativar modelos como o de Brumadinho e Mariana, disse que o seu projeto foi derrotado porque há um lobby muito forte feito pelas mineradoras na região. Xavier e sua equipe passou oito meses desenvolvendo a proposta com a população, Ministério Público e Ibama, mas os políticos não quiseram ouvir os argumentos técnicos e preferiram ouvir as mineradoras. A análise da proposta durou 30 segundos e os políticos votaram contra. Já com relação à fiscalização, o Brasil tem apenas 35 fiscais de barragens de mineração para fiscalizar 790 barragens. O governo federal usa só laudos produzidos pelas próprias mineradoras ou por auditorias contratadas e são elas que atestam a segurança das estruturas. Este conflito de interesse começa desde o licenciamento ambiental. O documento necessário para o licenciamento ambiental é elaborado por uma empresa contratada pela mineradora e é feito com dados e informações repassados pela mineradora. E como não existe um corpo técnico no governo, o jeito é confiar nos dados da mineradora. Agora eu gostaria de falar de um ponto em que eu considero o que mais me revolta. Até hoje, os atingidos em Mariana não receberam as indenizações, a vila não foi reconstruída para que os atingidos possam ser reassentados. A Samarco não pagou nenhum real das multas aplicadas pelo Ibama e nenhum dos investigados foi condenado judicialmente pelo caso. A Samarco entra com recurso atrás de recurso e está funcionando. Chegou-se a falar no risco das indenizações das vítimas que aducarem por já ter ultrapassado mais de três anos. E não para por aí. Essas mesmas vítimas, que não foram indenizadas, não foram reassentadas, tiveram suas vidas despedaçadas e estão agora sendo multadas por pescarem no Rio Doce. Já foram aplicadas quase R$ 800 mil em multas aos pescadores da região por pescarem no rio contaminado. Parece até uma piada, mas uma empresa milionária acaba com o município, acaba com a vida de milhares de famílias, mata um rio inteiro, mas quem paga a multa são os pescadores da região. Ou seja, as pessoas que morreram na tragédia, primeiro elas foram enterradas pela lama e agora seus familiares estão sendo enterrados pela injustiça. Mas os nossos parlamentares estão tranquilos, pois eles já receberam seus R$ 80 milhões nas doações eleitorais. Este vídeo foi uma espécie de desabafo, tentei expor o lado político da tragédia e é o que mais me revolta. Espero que cada um de vocês reflitam e possam tirar suas próprias conclusões e saibam cobrar dos políticos ações que beneficiam os atingidos e não as mineradoras. E caso não dê certo, que possamos ao menos não votar nesses políticos novamente. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso que eu expus para vocês e eu gostaria de deixar nesse vídeo os meus sinceros sentimentos, tanto as famílias de Brumadinho quanto as famílias de Mariana. Vejo vocês no próximo vídeo e... Fui!